Muito bem, continuamos então a falar sobre HTML e as principais tags usadas para a estruturação de uma página HTML e desta feita vamos falar sobre um elemento organizacional, que é assim conhecido. Existem basicamente dois elementos organizacionais no HTML, que são as tables e as forms, ok? Nós vamos deixar as forms mais para a frente e vamos falar sobre as tables, as tabelas. Como é que se cria uma tabela com valores no nosso código HTML? Ora, para isso vamos utilizar o table, ok? Vamos aqui então colocar table, a tag table e imediatamente vamos também fechar a tag table, ok? Ora, a tag table vai informar o browser de que vai ser criada uma tabela e para isso eu preciso de fornecer instruções sobre como criar as linhas e as colunas, ok? Ora, basicamente o que acontece neste caso é que a tag table define então o início e o fim do desenho da minha tabela e eu depois vou utilizar duas tags diferentes para definir aquilo que é conhecido como o table row e portanto é a tag tr, e relativamente ao table row, eu quando quero definir células, isto é, os diferentes espaços das colunas, elas são designadas por table data e daí utilizarem a tag td. Então eu posso criar uma tabela simplesmente fazendo o seguinte, reparem, t, neste caso tr, isto é, criar uma nova table row e depois fechar aqui o table row, ok? E dentro do table row eu vou usar então a tag td e depois vou fechar o td e reparem que eu vou colocar aqui, primeira célula e agora a seguir vou colocar outra vez td e depois barra td. Reparem como o código já está a transformar e está a transformar-se de uma forma pouco legível, ok? Segunda célula. Vamos ver o que é que acontece na nossa execução e reparem aqui, primeira célula, segunda célula, mas não existe aqui nada. Ora, para que nós possamos ver que isto é o resultado de uma tabela, nós temos que atribuir aqui ou criar aqui um atributo chamado border e neste caso vamos definir o seu valor igual a 1. Então reparem o que é que vai acontecer, cá está, primeira célula, segunda célula. Ora, isto quer dizer que eu com esta linha criei um tr, isto é, uma table row, dentro da qual existem dois tds, isto é, duas table datas, duas células, a primeira que vai até aqui e a segunda que vai até ali. Se eu quiser agora adicionar uma nova row, isto é, uma nova linha, eu vou colocar aqui novamente tr e agora td e já sei que o valor que vai surgir agora aqui entre o td, ok? Será o valor que vai ser colocado imediatamente abaixo do primeira célula, isto é, na segunda linha. Então eu vou colocar aqui valores abaixo da primeira célula, ok? Em seguida, vamos deixar ficar assim para ver o que é que vai acontecer. E reparem, há aqui uma primeira célula, uma segunda célula, há aqui uma terceira célula que já pertence à segunda linha e depois já aqui nada, um espaço em branco. Porquê? Porque eu não defini nenhum td para colocar por baixo ali da segunda célula. Então neste caso vou colocar aqui td, barra td e vou colocar aqui assim no meio, isto é, entre as tags do td, vou colocar assim esta é a segunda coluna, ok? Reparem e cá está. E verifiquem como o texto se vai adaptando à largura da nossa tabela, ok? É evidente que não vamos estar agora aqui a explorar nesta fase inicial como formatar a tabela de forma a que ela não possa ter um tamanho superior àquele que é o tamanho perfeito, que é aquele, isto é, o facto dela se ajustar automaticamente ao texto que lhe é apresentado. Vamos aqui só adicionar mais uma linha e atenção que aquilo que eu aqui fiz eu posso fazê-lo da seguinte forma, por exemplo, posso colocar aqui para ter uma melhor leitura, posso formatar o meu texto, colocando aqui os trs e os tds alinhados de forma a que seja mais simples, eu verificar, eu aqui falo também então fechar o tr, neste caso, ok? Como não havia mais nenhum, a tabela foi fechada e automaticamente não houve problema, mas é aconselhável aqui que isto exista. E portanto reparem, tenho aqui a primeira linha, contém duas células e a segunda linha que contém outra vez duas células. Então reparem, o resultado é exatamente o mesmo. Se eu quiser adicionar uma terceira linha, bastará copiar esta implementação, eu posso até colocar aqui mais espaço, estes são valores, outros, um e cá em baixo, outros dois. E o que na prática vai acontecer quando eu refrescar a minha página vai ser a existência de mais uma linha, neste caso aqui com outros um e outros dois. Vamos aqui gravar, vamos refrescar aqui e cá está outros um, outros dois. Portanto este é o princípio básico da definição de tabelas e portanto durante alguns tempos as tabelas foram utilizadas como um mecanismo de organização das páginas. É evidente que com o aparecimento dos Cascade Style Sheets do CSS, esta técnica passou a ser completamente obsoleta. Hoje em dia nenhum programador de páginas de internet utiliza tabelas para organizar os diferentes elementos de uma página, como deve ser. Porque reparem o simples facto de nós retirarmos aqui o Border, permite-nos que o texto fique organizado desta maneira. Portanto inicialmente pensava-se que, bom, eu posso utilizar tabelas para organizar aqui os meus elementos e alargar as tabelas atribuindo-lhe aqui nos TDs e nos TRs determinados atributos de largura e altura que me permitiam organizar as páginas de internet. Ora, isso é uma técnica completamente obsoleta e portanto não vamos certamente ver nestes vídeos a utilização de tabelas para organizar os elementos numa página, a não ser exatamente para apresentar resultados ou para criar aqui um esquema qualquer para a apresentação de resultados. E portanto vimos assim de forma bastante superficial a utilização das tabelas. Obrigado. Obrigado.